Fala aí meus inscritos, beleza? Tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui na MH Games pessoal, olha só Essa é a fachada pra você encontrar fácil, tá? Fica aqui na Galeria Pagé, uma loja top mesmo de acessórios pra videogame, videogames, action figures, tá bom pessoal? Hoje a gente vai fazer um vídeo especial mostrando pra vocês aí os videogames que o pessoal trabalha aqui na loja, tá bom? Eu tô aqui com a Damaris, tudo bom Damaris? Beleza? Vamos mostrar pro pessoal aí os games? Vamos começar aqui, olha gente quanta coisa que tem aqui, ó É uma loja, deixa eu mostrar rapidinho, eles enviam pro Brasil inteiro, isso aqui é só pedido, tá vendo? Um monte de pedido que o pessoal faz aí, ó, eles enviam pro Brasil inteiro, tá bom? Só chamar pelo WhatsApp, ó, passa seu orçamento, tá bom? Olha só pessoal, tudo isso aqui é pedido que eles vão enviar pra várias regiões do Brasil aí, certo? Vamos começar, Damaris? Vamos lá Vamos lá PS4, né? PS4, 1TB com 3 jogos, valor impedível, ganham... É, consulta o valor pelo WhatsApp, né? Pelo WhatsApp ou pelo Instagram Sabe o que é, pessoal? É o seguinte, o dólar tem oscilado demais, tá? Então, é bom você sempre consultar o preço no dia que for fazer o pedido, não é verdade? Esse aqui, fone original do Play 4 também, série ouro, sem fio Confira pelo WhatsApp com a gente também, valor impecável Só mostra, pega o PS4 de novo, é de quanto? É 1TB? É de 1TB E vem 3 jogos? 3 jogos físicos Ah, tá Beleza, gente? MH Games, pessoal Vamos lá, vamos continuar Tem muita coisa top nessa loja, já vou mostrar pra vocês, tá? Xbox One S, de 1TB também 1TB também Com o jogo Star Wars Jedi Venha conferir com a gente, valor impecável também Muito bom, né? Esse aqui também, ó Fone original Do Xbox One Pessoal, lembrando aqui, um toque legal pra vocês Também trabalho com dropship aqui também, tá, gente? Entra em contato aí, vê como que funciona aí, beleza? Esse é do Xbox One S, daquele lá Original também Venha conferir, chama pelo WhatsApp pra fazer seu orçamento Tirar qualquer dúvida, né? Qualquer dúvida, pra saber valores também Aqui na loja, no atacado, no mínimo quantas peças? 6 pra cima 6 peças, pessoal, tá bom? E pra envio, assim, pro Brasil todo, no mínimo quantas peças? A gente faz nossa Depende, né? É só questão de conversar Isso, a gente faz as pares, é isso Tá bom Olha só, gente, quanta coisa tem nessa loja aqui, ó É a loja parceira do canal faz tempo, desde o começo do meu canal Uma loja muito top Outro produto que tá vendendo muito, gente Que estão trabalhando agora no momento também São esses escudos aqui, ó Pessoal, vende muito Pode fazer pedido que você vai vender, tá bom? Você que trabalha com revenda aí Faça seu orçamento que você não vai se arrepender, tá bom? É mesmo Vamos lá, ó Tem controles também, né, Damás? Controle do Xbox original Qualquer informação chama a gente pelo AXE Esses aqui são originais mesmo do Xbox 360, tá? Sem fio e com fio, tá? Ah, quer dizer, tem um kit completo, ó Tem um controle Tem um controle Tem um fone de ouvido Tem tudo aqui Tem um videogame, né? Beleza? O PS4 também já tem um fone específico pra ele também, não tem? É, é esse daqui que é o original dele É isso que nós mostramos no vídeo, né? Isso mesmo, né? Vou mostrar de novo aqui pra vocês, ó, gente Esse aqui é série ouro Série ouro, né? Série ouro sem fio, esse aqui Esse é sem fio Sem fio do Play 4 Fone de ouvido, pessoal Série ouro sem fio pro Play 4, tá? Então aqui você compra um videogame Que já vem com três jogos, um tera E também você pode comprar o fone de ouvido Beleza? Vem a preferência Pessoal, essa loja tem muita coisa legal pra você comprar aí Se você quer trabalhar com o atacado aí Com videogames Quer montar a sua lojinha Essa aqui é a loja certa, tá bom? MH Games Aqui na Galeria Pagé É super fácil de encontrar Tá bom? Já é parceira do canal Loja de confiança Pode fazer o seu pedido tranquilo, né, Damaris? Com certeza Que você vai receber Além do atendimento no WhatsApp Que você vai ser muito bem atendido Tá bom? Damaris, obrigado, viu? De nada, eu que agradeço Gente, então é isso aqui, ó Se você chegou no meu canal agora E ainda não era inscrito Já se inscreve Deixa o seu like no vídeo Ativa o sininho das notificações E faça seu pedido aqui, ó Videogames Vídeo especial pra vocês, tá bom?